Duas coisas são um fato, a vida é dura e vocês são um bando de trouxa, é nóis Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Terça-feira, terça-feira já tá começando me deixando injuriado, já deixa o like aí, sou trouxa do caralho Mano, minha porta tava aberta, mano, eu tenho certeza que eu tinha trancado, véi Pô, roubaram tudo o meu, mano, nossa senhora, não, véi Roubaram dois celulares que eu tinha, roubaram o rádio, roubaram os caralho, mano, na moral, véi Não, agora eu vou lá embaixo, tio Não, falaram pra mim que ninguém rouba nesse lugar, tá ligado, tio? E roubaram minha casa que eu não sei porque que tava aberta, eu deixei trancada, mano Eu deixei minha casa trancadinha, tá ligado, véi? Não tinha como alguém tentar, tá ligado, entrar na minha casa, mano, já vou dar um papo aqui já, mano Cadê? Deixa os caras aqui, mano Não adianta correr não com essas Ferrari que eu tô ligado que usou meu celular pra comprar essas Ferrari, mano Que porra de favela é essa, mano? Ficar tudo de Ferrari, mano Só falar uma coisa com vocês rapidão aí, mano Me invadiram minha casa lá, levaram tudo que eu tinha lá dentro, véi Ah, e você deixou trancado? Eu deixei trancado, mas aí do nada alguém conseguiu destrancar, né? Aí entraram e tiraram tudo, meu É, isso a gente tá dando uma olhada aí É, então, tiraram, tinha a rocinha celular meu lá, tinha a rádio Levaram tudo Esses dias a gente já matou dois aí porque andou sumindo umas coisas das casas, galera Entendi Tipo, vários moradores tão vindo reclamar, a gente já passou dois por causa disso Mas pode deixar que a gente vai tá reforçando a segurança aí, mano Pô, aí fica difícil, mano, nem na quadra aí, véi O senhor deixou a porta aberta não? Certeza? Certeza absoluta que eu tranquei, mano Eu sempre olho antes de ir pra cidade, fazer alguma coisa, véi É, então, teu baú tava furado, mano Pô, o furado, mas a porta tava aberta quando eu cheguei ali, véi Aí quebrou, mano Sorte, sorte que eu tinha, tá ligado, limpado todo o dinheiro, mas senão eu tinha perdido tudo das drogas que eu tinha vendido Mas tipo, isso aí é foda, mano, porque o único que tem a chave da casa é você, tá ligado? Exato, mano, eu fui lá agora, a porta tava aberta quando eu cheguei lá, pô Aí é foda, né? Aberto, pai, aberto? Porque segurança aí todo mundo... Tava aberto, eu cheguei lá, tava lá, a porta abertona, mano Alguém arrombou lá a minha casa, tipo É, mas a gente sempre fala aí pro pessoal que foi na oposição, tá ligado? Ah, oposição no meu ovo, seu bando de trouxa do caralho Pode crer, o único que eu te indico é deixar a porta fechada, tá ligado? Isso aí foi hoje, mano, isso aí foi hoje, tá ligado? Alguém fez isso aí hoje, eu não tava de boa Hoje todo mundo tava aí na favela, mano Foi hoje, mano, não tem como ter sido ontem Porque ontem eu vi, pô, tinha um monte de coisa dentro lá Como é? Rapidão, fica aí Porra, bando de cabaço do caralho, pô Que porra de favela é essa? Pago pra ficar aqui pra ser roubado, mano Bando de trouxa do caralho Aquele idiota, ele parece o Cássio, mano Aquele cara ali, véi Parece o goleiro Cássio, mano Esse cara aqui, mano Parece palhaço Cês não viram nada não, mano? Hoje aí, velho, alguém? Diferente na favela? Do quê? Mano, a gente vendeu umas 10 casas aí Porra, aí é foda, velho Provavelmente nessa ídia o cara ficar verificando as casas Deve ter achado a minha e entrou, velho Então Sua casa tava aberta, meu, só pra avisar É, então, tava já rapelado tudo Não, mas tem uns caras que só faz isso Eles ficam rapelando as casas dos outros É, pô Vai esperto aí Aí, padre Cê? Certeza que alguém entrou na tua casa? Certeza, pô Tô dando papo Tava aberto Tava aberto Tava aberto, o cara ali Então foi ele que deixou, mano Não foi eu que deixei, não, mano Eu tranquei, velho Eu tranquei a porta, velho Eu tranquei, mano Eu te juro que eu tranquei a porta, mano Tranquei lá a parada Aí, o que que você tinha visto? A gente tá aqui Tinha celular, tinha rádio Tinha um monte de coisa lá, velho Vamos conversar aqui, ô Smith Calma aí, mano Calma aí, eu baixei Seguinte, tava aberto Não tava a parada? Tava aberto, tava aberto Isso aí, então Então, alguém entrou na sua casa, confere? Sim, não tem como Sumiu tudo, tá zerado o baú, pô Tinha celular, tinha rádio Acho que só isso, pessoal Celular e rádio, porque o dinheiro tinha limpado Fechou, então Celular e rádio, dá quantos mil aí? Não sei, era dois celulares, se não me engano E um rádio Celular e cinco Mas o rádio, mil Dá quantos a tudo? Dá onze Não, porque é dois celulares, pô É dois celulares, então dá onze O pedaço, acho que tem celular, né? Também É, pô, tem que repor, tá ligado, tio? Vou ficar no prejuízo dessa parada, não Acho que tá metendo louco, hein, padrinho Pô, vai lá na minha casa lá, pô Tá limpo lá Tá metendo louco Nós tá trabalhando o dia todo aí pra dar segurança, tá ligado? Exatamente E como é que limpa a minha casa, pô? Tá vazia lá Tá vazia lá Então, tranquilo, padrinho Não vai te dar esse dinheiro aí É pra tu ficar mais ciente ainda Não deixar a porta trancada, tá ligado? É, eu tranquei, mano Mas tá de boa Estão tão suave Não vai me dar não, caralho, mano Eu roubo essas casas aqui todo dia Vocês nem vão ver, mano Mal mão leve do caralho aqui, mano Vocês vão ver Eu roubo aqui vocês Bando de trouxa do caralho Vou pegar a grana aqui, guys Vou meter outra coisa aí, tá ligado? Nossa Não tô acreditando até agora, mano Roubaram tudo, meu, velho Caralho, por que que eu vou fazer aquele vídeo roubando Agora tá todo mundo roubando essa desgrama, velho Desgrama do caralho, mano Vou meter porrada em todo mundo Isso que eu vou fazer, tio O cara me passou um pozinho aqui, tá ligado? Eu usei, não dá porra nenhuma Lógico, eu não faço isso na vida real, né? Porque na vida real você se ferra Aqui no jogo não dá nada, tá ligado? Não dá porra nenhuma Mas na vida real a parada é outro nível, tio O cara foi buscar meu dinheiro, mano Tomara que ele busque mesmo Senão o negócio ficará difícil Pro lado de vocês aqui, tio Eu vou me trazer o caos pra esse lugar aqui, tá ligado, velho? Morou? De boa, de boa, de boa Desculpei qualquer coisa aí, fechou? Não, tá tranquilo Não, mas eu vou descobrir quem pegou essa porra ainda É ruim que não Alguém pegou, tio Eu tenho helicóptero Pode crer Eu tenho helicóptero Pô, meteu, tio Eu não tenho nada, mano O que que é? Eu já tava olhando aqui na tabelinha de aluguel Você já pagou o seu ou ainda não? Não sei O cara falou que vira quando as paradas de aluguel? Então Ele falou que é sábado, né? Que vira Todo sábado Então, quando você cobrou a casa? Então, eu comprei tem... Foi... Tem três dias, só no melhor, que eu comprei a casa Quatro Mas já pagou? Então, ele falou que é na próxima rodada E ele tinha que pagar Já começou Então, é nesse sábado aí Ah, nesse sábado aqui, né? Quanto que é mesmo, parada? É dez mil Dez mil Pode crer Vou passar aí, então, o dinheiro Calma aí Porra Já foi meus dez mil Aí, agora se pagar só o domingo que vem Pode crer, pode crer Tá certinho? Tá certinho Valeu, valeu Ô, mano, cego o dinheiro que eu peguei de volta do meu celular Tive que dar pro cara Mano, esses ladrão aqui tá... Tá... Tá sinistro, gente Esses ladrãozinhos do caralho, mano Vou se vingar desse trouxa do caralho, mano Deixa eles vim Deixa eles vim, tiozão Tô sendo roubado na própria favela Deixa ele, então Deixa eles vim, então Minha mãe do céu, véi Caralho Vai um parceria aí Mão na cabeça, por favor, aí Nossa O cara batou na frente da polícia, véi Tá porra, véi Não sabia que você era de palavra, não, mano Você falou que ia atropelar Atropelou mesmo, véi Caralho Tá boa, véi Só metendo confusão na cabeça do cara ali, véi Caralho, mano Tô tentando ligar pros caras aqui Mas ninguém me atende, véi Não tá fazendo paradinha hoje, véi Deixa eu ver aqui O idiota aqui não atende, tá ligado? Não atende Deixa eu ver o... O Ferrari Ferrari também não tem, não tem E a braba? A braba Tá aí, aí, ó Tá aí, tá aí, 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 ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí, boa, bom dia Salve Bom dia, bom dia Como é que você tá, meu camarada? Tranquilo, como é que você tá também? Suave E aí, o que vocês estão fazendo aí? Fazer alguma coisinha doida aí? Tá pra baixo? Pra ser feito Gata, é saber se vocês estão indo pra rua aí fazer alguma coisinha hoje, pá Ó, agora, nesse minuto, não Tô esperando uma oração ser atendida aí, tá ligado? Entendi, entendi Mas, mas, se pá, a mensagem te dá um salve Você tá sabendo da festa que vai ter no pier? Não, não fiquei sabendo não Tem festa hoje? Vai ter uma festa aí Eu só não vou levantar o horário direitinho e te dou um salve Mas nós podíamos ir lá fazer uma baguncinha, né, não? Ah, pode ser, fô, porque não Alô, alô, não tô te ouvindo Qualquer coisa vai aparecer lá Tá me ouvindo? Alô Alô, alô, não tô... Alô 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 Ah, cê tô caiu, mano Nossa Não quer falar, véi Puta que pariu, hein Caralho Mano, que doido, véi Ih, cara, e tu é doido, é, batendo na nossa moto aí, é? Pô, você tá empinando a moto na minha frente, mano Você parece que é idiota, caralho Idiota, hein, pô É, vamos fazer uma ligaçãozinha aqui, então Vamos começar essa parada e tal, calma aí Vai, vai, chama a PM aí, chama a PM pra nós Calma aí, PM, tio? Não ligou pra PM não, irmão Eu sou o Dom Bob Calma aí, então, calma aí, então Vamos chamar a PM, então? Calma aí, então, tio Tá vendo aí, Paquetá, tá vendo aí, Paquetá Tranquilo? Salve, ligeirinho Então, aquela hora eu tô com você, caiu a ligação, pô Você falou que o negócio de festa, né? Caiu, né Isso, vai ter uma festa no Pira aí Ah, sim, entendi Eu vou ver se dá aqui, dá tempo É o que? É agora? Como é que é o negócio? Não, não, eu vou levantar o horário direitinho e te falo De boa, de boa Vocês vão fazer nada agora não, né? Não, eu tô aqui pro lado da tua área, hein? Tô, vim aqui fazer umas negociação na tua vizinhança Pode crer na tua vizinhança Ah, sim, pode crer Não, eu tô na... aqui em São Paulo aqui Mas tá tranquilo Ah, não, mas eu já, já volto pra isso, já Tá esperando o contato aqui Calma aí, calma aí Não, eu não diga no São Paulo Não, eu falo os negócios ali perto Os caras ficam doidos Calma aí, desliga não Não, desligar não, pode falar Então, demorou Pode vir aqui meter bala em cada um, tá ligado? É isso mesmo, ó Cara de balnesim, par, de... Qualquer coisa aí, mano. Como é que é o negócio aí, irmão? Você falou o que, irmão? Você tá arrumando na minha área, eu diria. Pode crer, pode crer. Um minuto, um minuto, né? De boa. Valeu ele. O que você tá fazendo aí? De boa. Um minuto aí, eu digo. Tá bom, falou. Se vocês aí metiam pra aí um minuto aí, tá ligado? Um minutinho, irmão. 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 Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Espera aí um minuto. Aí, vem. Vem encostar na minha moto aqui, velho. Sou trouxa do caralho, velho. Olha os caras, mano. Os caras, porra, me deu uma porrada na minha moto, as ideias, mano. Vai ter festa lá no pier. Porra, aí me quebra. Eu tava querendo assaltar aí, velho. Festa no pier vai me quebrar, mano. Acho que não sei se vai ter mesmo, não. Eu não ouvi nada disso aí, velho. Acho que ela tá organizando aí a parada. Porra, os moleques não tá aí, mano. Que desgrama. O que eu vou fazer agora, velho? Vou pensar aqui, mano. Eu já tomei outra multa nesse lugar aqui, ó. Que lugarzinho desgramado pra tomar multa, velho. Porra. É muito chato, velho. Olha lá, meu dinheiro. Já caiu pra 37, mano. Perdi 3 mil reais nessa parada ali, velho. Porra, minha coisa não tem nem placa, tá ligado? Por que que eu tomo multa, mano? Aí é osso, né, mano? Vai fazer o quê, tio? Vou voltar lá pro Rio, lá. Falou que tá lá, né? Se tiver alguma coisa acontecendo lá, vê lá. O quê? Beleza? Depende, mano. Fala aí, qual que é o teu papo? É, eu tô aí de bobeira aí, na city aí, só rodando, né? Fazendo amizade aí no bagulho, né? Ah, pode crer, velho. Qual que é o teu nome, irmão? Meu nome aí é JF, entendeu? JF, pode crer, mano. Prazer ligeirinho aí, mano. Ligeirinho? Aí, ligeirinho. Exato. Hã? Depois eu queria trocar ideia contigo aí. Gostei da tua voz aí no bagulho. Uau, uau, uau. Que porra é essa? Que que é? Você é locutor, mano? Eu não sou locutor, não, pô. Mas essa voz sensual aí me cativa, né? Ih, caralho, tá metendo louco, hein, irmão? Oxi. Não. Bota pra esses lados, não. Tem nada contra, não, mas tô de boa, mano. Não, mas beleza. Mas eu precisava de mandar um papo aí, ó. Tô tentando aí arrumar um negócio. Mó conversa com você daqui a pouco. É que eu tenho que conversar com o menino aqui rapidão, aqui no bagulho. O que que você é? Eu não vendo. Eu sou muambeiro, não, mano. Não vendo nada, não, tio. Não tô falando que você vende nada, não, pô. Tô querendo trocar ideia contigo. Mas sobre o quê, mano? Mas agora mesmo, pô. Troca ideia aí, relaxa aí. Só trocar ideia com o menino aí. Vai lá então, vai lá. Vou esperar aí, mano. Vou lá, vou lá. Tem tempo. Tenho nada pra fazer mesmo, não, pô. Vou ficar aqui te esperando aqui. Só boa vontade. Vai lá, vai lá, vai lá. É um minutinho só. Vou até ficar escorado aqui, vou lá. Vai lá. Chega aí. Puta que pariu. Eu vou meter o pé desse lugar. É isso que eu vou fazer, tio. Parece idiota, mano. Ou ele tentar ligar de novo pra aqueles idiotas, mano. Se não atender, cadê? Não, olha. Tá aí, tá aí, porra. Voltou, voltou, mano. Trouxa do caralho. Tem diálogo arrombado. Não atende, não atende, idiota. Não atende. Como é que é, doutor? Não ouvi direito. O hospital aqui, pra mim, é igual o céu. Entrou aqui, você é um anjinho pra mim, pô. Precisar de mim, eu tô aqui, velho. E aí, doutor? Porra, é essa, velho? Não, mas... Porra, como você é, nós... Pode descrever, tá estranho esse lugar aqui, mano. Fala, doutor. Ô, irmão, você é um anjinho, hein? Você é um anjinho, hein, velho. Anjinho por quê, pai? Ah, segundo ele, você é um anjinho, velho. É eu não, tio. Não, vocês dois é um anjinho aqui, pô. Ih, anjinho, pô. Fala aí, anjinho. Tranquilo, anjinho. Ah, o cara falou, mano. Não, pô, mas entendeu errado. Ele tá, porra, puxou a taser, mano. Calma, cara, é brincadeira, velho. Não, não, não. Isso aqui não tem... Brincadeira, é brincadeira, pô. Não, pô, isso aqui é pra... Pra ver a temperatura, a febre. Vamos ver, chatele. Ah, entendi, entendi. Pra checar a febre. Checa dele aí, ó. Deve ter que checar dele aí, parece que ele tá com febre, esse cara aqui, ó. Ele tá aparecendo mesmo, rapaz. É, tem que checar nele, doutor. Ver se ele pega... Se tá com febre, né. Mas aí, anjinho, não quer tratamento, então? Não, tô tranquilo, doutor, tô tranquilo. Só tô esperando um rapaz, a boa vontade do rapaz ali, que ele quer falar comigo. Eu não tenho nada pra fazer mesmo, aí tem que esperar ele falar ali com o cara. Calma aí. Ah, aí você veio pro céu, entendi, entendi. Exatamente, exatamente, doutor. É, valeu, valeu. Tomando essa cara porca sua de anjinho, caralho, mano. Porra. E esse carro da VTR aqui, mano? Dá pra roubar não, tio? Tá metendo louco aqui, essa viatura aqui, mano. Tá metendo louco, vai, tio. Você acha que eu não verifico, não? Você tá aberto o baú? Tá aberto não o baú. Olha o carro dele aqui, ó, pedão. Fala aí, irmão. Vamos ali, vamos ali, mano. Vamos ali, então. Vamos ali, então. É, vamos ali, vamos ali, então. Fala aí, irmão. E aí, menor, beleza? Depende, mano. Ó, qual que é tua graça aí na voz, hein? Minha graça, mano? É, porra. Até você tá nessa parada de anjinho, porra, negócio de graça, de anjo, pá. Ai, não sei como é que funciona isso aí, que eu sou meio, eu sou meio lesado, né, da cabeça, assim, um bagulho assim, é meio lento comigo, entendeu? Não, não, você é inteligente, porra, fala aí. Ó, deixa eu te mandar a visão do papo aqui, entendeu? Vou te mandar o papo reto aqui, contigo aqui. É, você tá na correria aí, na vida da correria, como é que é? Cara, na correria, na vida da correria. Você tá ligado. Sou atleta não, tio. A molecada atrás do dinheiro, pô, não quero te fazer de bobo, entendeu? Que eu gosto de mandar a conversa direto, eu mostro a cara, por quê? Sou honesto e tô na correria também, atrás do meu. Só que eu fortaleço quem tá junto, entendeu? Entendi, entendi. É isso aí, pô. Aí, aí, aí. E eu já comuniquei. Você quer chegar na parada. É, pô, mas pra eu te passar mais informação, eu queria saber se eu tô safe contigo ou se eu tô pisando em ovo, entendeu? Se pisar no ovo já vai doer, tio. Não, não, não quero pisar no teu ovo, não, véi. Aqui, ó, o papo é o seguinte, eu posso mandar um papo contigo? Eu tô safe, pisando aqui no bagulho? Tá papo, pô, só polícia não. Já peguei, já peguei aqui o contato de uma rapaziada, esse é o papo reto, entendeu? E o negócio é o seguinte, ó, eu tenho medo de falar aqui, porque pode ter alguém escutando. Caralho, mas você tá enrolando pra caralho, se isso aí não for o descovimento da bomba atômica, mano. Você tá metendo louco, hein, mano. É melhor que a bomba atômica, rapaz. Fica assim. Fala aí, caralho. Você tá com medo de falar que só tem nós dois, mano? É lógico, pô. Tô movimentando mó bagulho pra fazer a função. Você tá doido de ser descoberto assim. Função do quê, mano? Chega, é que, ó, eu tô com medo de falar na rua aqui, pô. Pô, mas você quer entrar aqui? Você quer me roubar aqui dentro, mano? Não, se eu não quer te roubar não, se eu quiser te roubar eu ia dar a cara pra ti, fica tranquilo. Ah, tá. Fala aí, irmão. O que que você quer, mano? Ó, vou te mandar a função pra ti. Aqui dá, aqui tá bom, aqui tá bom. Fala. Aí eu falo mais baixo. Ó, o negócio é o seguinte, escolher o contato com a rapaziada aí. Entendeu? Tô ligado. E o negócio é o seguinte, eu preciso de descolar 20 armas aí pra vender hoje ainda, entendeu? Vai ter uma movimenta... Então, falei pra você que o bagulho era bom, comigo o papo é reto, entendeu? E o cara tá com o dinheiro na mão, o cara tá com o dinheiro na mão. Só que o negócio é o seguinte, que eu tô arrumando os contatos aí, os manos já põem fé em mim que você viu que eu chego e mando o papo reto, né? Meio enrolado, mas reto. É, não é muito reto não, mas até agora você é meia hora pra falar isso aí, vai. É, então. Só que eu tô demovendo maior função, por quê? Em Sampa tá como? Lotado de pula no bagulho, entendeu? É a nada, tá tudo limpo lá, pô. Ih, fi, agora pra sair de lá, agora de Sampa lá, tinha 3 VTR e 2 mota aí, correndo atrás de um carro só no bagulho. Pode crer, tá, e aí, o que você quer fazer, mano, com essas parotazinhas aí? E aí, e aí que vai ser a função, vai ser o seguinte, já conversei com o mano meu, né? E aí nós vai desenrolar uma festa, já aluguei dois médicos aqui no bagulho, com o dinheiro com o patrão que as armas passaram pra mim, que eu sou intermediário, entendeu? Entendi, entendi. Escolhei dois médicos. Tá metendo louco esse cara, mano, cara de idiota da porra, mano. Pra ficar entertido na festa, entendeu? E aí, o que nós vai fazer? Vai fazer a função de entregar as armas no outro lugar, tá ligado? Entendi, calma, calma o que esse trouxe tá passando aí. Entendi, entendi, isso é o lance. Faz uma festinha, você fica achando que vai ter nada lá, enquanto isso a gente vai entregar as paradas, entendi. É, bem escondido mesmo, entendeu? E o que que eu ganho com isso aí? O que que você ganha? Aí, o que acontece? Vai ter o pagamento de tudo isso aí, né? Só que o patrão falou assim, o patrão tá com medo de dar pau no primeiro dia, entendeu? Da entrega. Então, aí, deixou tudo por minha conta, tacou 150 mil na minha mão, só começar a movimentar o bagulho, né? Aí, o que acontece? Eu tô tentando arrumar uns contatos, né? Que consegue fortalecer. Fortalecer, já conversei com um outro ali, só que que acontece, os caras falam assim, pô, não dá pra me te arrumar tudo isso aí, entendeu? É muita coisa. Pode crer, então você não tem um fornecedor que te dá 20 ainda. Ele não tem que me dar 20. Aí, eu tentei engabilar o patrão lá pra não ficar ruim, porque se eu não fizer o bagulho até 10 horas, minha cabeça vai rolar aqui, entendeu? Que deu 150 na minha mão. E como é que ele vai fazer isso aí, mano? Pra arrumar 20 dessa aí, mano? Como é que ele vai fazer aí, então, que é o papo. Aí, o patrão, pra ter segurança e confiança em mim, que ele vai me passar trampo direto. E se eu achar esse cara que vende 20 pra você? Se você achar o cara que faz a função de 20, nós vai fazer a missão. E eu ligo pro patrão, eu falo, pô, consegui as 20. Vamos fazer a missão hoje no bagulho, entendeu? E vai ser que é a minha operação, entendeu? 20 pistola, só que ele é normal, 20 pistola. Você consegue arrumar esse bagulho? É, vou dar o meu jeito, tá legal? Fica aqui no hospital. Não, não, faz o seguinte. Eu vou esperar uns 5 ou 10 minutos. Pega meu contato, entendeu? Que eu tenho que ensampa, que eu tô ajudando a organizar o evento. Você tem uma cara de coxinha do caralho, hein, mano? Você tá metendo, é o louco, hein, velho. Ih, coxinha. Que coxinha que você já viu andar com short da maconha aí. Já tô metendo a tapa. Mas ele tá disfarçado, né, irmão? E aí? Aí é um risco que tu corre. Se eu não for, tu vai ganhar dinheiro. Aí se tu for, eu tô ferrado, né? É, pede, ó. O negócio é o seguinte, eu tenho auto-contato. Sem número, sem número, irmão. Sem número, eu vou passar número nenhum. Até a gente ver essa parada. Não, não quero, não quero teu número. Não quero teu número. Então, é isso aí. Você e eu passo meu número pra ti. Não, fica aqui. Você tá aqui com o recrutão dos caras? Eu vou lá ver os contatos que eu tenho. Eu vou lá e depois eu volto aqui. Ó os trouxas passando aí, ó. Ó a fuga, ó a fuga, ó a fuga, ó a fuga. Eita, porra. Falei que o bagulho tá lotado de pula no bagulho. Deixa eu ir lá fazer essa parada então rapidão, mano. Deixa eu ir lá verificar. Eu vou ficar na minha BMD. Demorou, demorou. Trouxa do caralho. É ruim que eu vou voltar, moleque. Trouxa. Porra, vou ter que ir lá ver com os caras. Mas só vou lá ver, só perguntar se eles têm 20, mano. Cara, a polícia tá lá atrás dos caras aí, tio. Vamos lá ver com os caras lá se eles têm 20 pistolas, mano. Tá ligado? Vamos ver, vamos ver, mano. Eu vou falar que tem um cara ali no hospital querendo comprar 20 pistolas. Eles vêm aqui e verificam o cara, tá ligado? Eu também não sou palhaço, né, mano. Eu não quero que a parada jogue com o meu lado sozinho, né. Se der merda, eles têm problema também, tio. A polícia vai querer me parar, você quer ver? Porra, a polícia vai querer me parar. Olha só, velho. Ó, ó. Isso aí, polícia. Mete o pé. Tá com medo de mim mesmo, né, velho? É foda. Os caras veem eu assim, fica com medo. Ela passa direta. Isso aí. Agora, se eu tivesse alguma coisa na minha mochila, esses porra iam me parar. Olha só, hein. Ó, 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 ó. Que porra é essa, mano? Eles tão querendo pegar alguém aqui, tio. Isso eu sei. Calma aí, cara. Mas eu tô muito assustado. Ô, cadê o... O chefe tá por ele? Ou nada? Que chefe? Fala comigo, mano. Ué, mano. Qualquer um, tipo, algum atente alto aí que eu tenho que falar uma paradinha, mano, séria. Ele que tá bem aqui, mano. É, você mesmo pode crer. Então, deixa eu te falar aqui. É... Eu não falei nada com os caras ainda, tá ligado? É que chegou um cara pra mim querendo comprar... Querendo informação pra comprar 20 pistolas, tá ligado? 20? 20 pistolas. Eu falei, mano, ó, eu conheço algumas pessoas, mas não sei não. Vou ver, tá ligado? Entendi. Aí ele tá... Tá ali na frente ali do hospital, querendo essa info. O mais... O mais perto de 20 pistolas... O mais perto de 20 pistolas que eles vão chegar é aqui mesmo, cara. Mas tá difícil. Pode ir. Cara, você tá mal aí, mano. Tô mal, tô mal, tô mal. Pode ir, mas vai no hospital aí não, pô. Mas aí que tá. E o que eu falo pro cara lá que... Eu tô indo na hospital, porque eu tô precisando... Então, você vai ver um cara de BMW todo de verde lá, mano. É o cara, tio. Beleza. É ele mesmo, você vai ver ele lá. Antes que eu vomita aqui, não sei. Demorou, vai lá, vai lá. Pode ir que ele já fiz a fita aí, mano. Tá ligado, tio? Deixa eu até olhar minha casa lá aqui e ver se não tá trancado de novo. Vagabundo é osso, mano. Vou até ver minha casa aqui se não tá destrancado, mano. Se tiver destrancado, eu vou ficar muito puto, na moral, velho. Não, tá trancado, tá trancado, tio. Guys, é o seguinte, mano. Como não tem ninguém, vai eu mesmo, mano. Eu sou bicho doido, eu vou nessa caralho, mano. Eu tô ligado que agora não vai dar nada comigo. Por que que não vai dar nada, mano? Por que, mano? Não sei, eu sinto, tá ligado? Ah, tem polícia? Tem. Tem um zilhão de polícia, irmão. Mas se eu deixar essa moto num posicionamento correto... Porque, tipo, aqui, olha só. Eu deixo minha moto paradona aqui, ó. Se a polícia vem... Vamos fingir, ah, a polícia veio. O que que eu faço? Eu pego a moto, passo por aqui. Desço aqui, ó. Desço aqui. Vem por aqui pelo cantinho, ó. Continua a trilha. GG, mano. Continua essa trilha aqui embaixo, aqui, ó. Essa motinha aqui vai, tio. Devagarzinho, devagarzinho. Ó, ó, ó. Ó, tá sequinho, ó. Tá sequinho, ó. Continua aqui pelo baixo. Ó, 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 ó. GG, mano. E sobe aqui, ó. Tranquilão, tranquilão, tio. Já tem o caminho já pra dar fuga, tá ligado? E já vou direto lá. Tô usando o luvo pra não deixar digital, tá ligado? Senão os caras vão achar... Tá com o digital é sua, tá ligado, mano? Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem polícia pra caralho. Olha lá em cima, lá. Tem 15, mano, ó. Fica vendo, fica vendo. Tem nada de coisa aqui, não. Tem nada aqui, não. Tem nada aqui, não. Vamos roubar, ó. Bora roubar, bora roubar. Vai, 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 tio. Vai, tio, vai, tio, vai, tio. Tem essa não, tem essa não, velho. Tem que pegar dinheiro, tio. Tem que pegar dinheiro. Dinheiro é bom e dinheiro é bom, tio. Vai, 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 vai. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Quando dá isso aqui é porque a polícia já foi acionada, tá ligado, velho? Vai, caralho. Vai, 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 vai. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vai, 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 vai. Vai pegar o quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro? 300 ainda, mano. Vai, tio. Que caixinha é esse? Caixa de idiota. Vendo só picolé, mano. Vai, 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 vai. Acabou, 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 acabou. Vai, vai, vai. Só uma moedinha, só uma moedinha, só uma moedinha. Acabou, pô. Acabou, caralho. Vamos embora, mano. Bora, 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 bora. Roubei o caixinho, roubei o caixinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tranquilinho, tranquilinho. Não tem nada comigo. Mesmo assim, vou seguir a trilhazinha aqui. Porque essa trilhazinha aqui vai me levar lá na favela, tá ligado? Vou de buena aqui, ó. Como que a polícia vai perceber que eu tô aqui, mano? Ah, sua moto não passa aí. Como não? Tem motor e tem roda, porra. Você é burro? Você tá na idade da pedra, seu trouxa do caralho? Tem caminho e tudo pra mim, ó. Safe do safe. Sair aonde? Do lado do negócio, velho. Daqui a pouco vem a polícia, mas tô safe, ó. Vou lá na minha casa agora e guardo a parada, mano. É, mano. Quanto que eu peguei? Quanto, quanto? 798 aí, ó. Caralho, mano. Safe do safe, safe do safe, tio. Mano, aquele cara lá, ó. Ele tá bem ali conversando com os caras ali, ó. Ele tá bem ali conversando. Ah, o que ele tá querendo agora, mano? Tá tranquilo? Beleza, você me empresta sua mobilete rapidão. Só pra mim ali numa casa ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir lá. Caralho, esse cara tá se passando por alguém aqui. Eu perdi minha moto. Eles tão ligados, né, tio? Mete louco ou não, seu trouxa? Deixa eu ir ali e guardar minhas paradas, tio. Nada de errado comigo. Mano, até agora eu não tô acreditando que alguém entrou na minha casa e me roubou, véi. Só acho que eu peguei as paradas de volta, véi. Que desgrama, véi. Tranquilinho, tranquilinho. Mais nada de errado. 798, tranquilão, mano. Vambora, vambora. Cara, que milagre que não apareceu uma polícia. Cês tão ligado, né, tio? Que aquela ali é o local, meu irmão. Ali é o local que toda hora passa a polícia, tio. O cara tá bem ali, ó, lá, gás. Aquele cara lá, 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 atrás. Lá, 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 lá. Ele tá conversando com o carecão lá, véi. Aquele cabeça de oráculo lá, ó. Daqui a pouco eu falo com ele, tio. Olha lá, minha moto, minha moto. Falei. Ah, tá. Cês. Mudou a roupa, hein? Cês, cês. Porra, eu mudei a cara não, seu trouxo do caralho. Vambora, vambora, vambora. Se liga, cara. Se liga, esses dois aqui. Tá doido pra roubar essa Ferrari, ó. Só porque eu cheguei eles não vão. Olha só, hein. Ó, ó, ó. Vai lá, lá, lá. Metei o pé, lá, mete o pé. Porque se ele meter o pé, eu pego, tio. Vai, mete o pé, vai. Mete o pé. Mete o pé que se essa Ferrari estiver aberta, irmão. Eu vou pegar ela agora, tio. Vai, lá, lá, lá. Voltou, vai, voltou, lá, 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 lá. Eles tão doido pra pegar essa Ferrari, irmão. Tão doido, mano. Voltou de novo. Ó. Tchucão. Não, tá de boa. Passa tudo aí. Fala aí, irmão. Só sentar nesse dedo aí, caralho. Calma aí, porra. Quer comprar roupa aí? Roupa não, irmão. Eu tava querendo comprar uma Ferrari, tá ligado? Uma branca, velho. Aí, ó. Tem uma aí, ó. Então, mas é que tá. Tô ligado que cês tão fitando essa porra aí, mano. Mas, calma aí, mano. Tem ninguém aí, tá ligado? Se tiver aberto, mano. Vamos meter nós três aí nessa Ferrari aí, tio. Tô vendo ela aí, né? Você quer que eu dou uma olhada, ver se tá aberta, mano? Vou dar uma olhada lá do outro lado pra passar a bola. Vai lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Vai lá, vai lá, tiozão. Vai lá, tiozão. Que eu dou uma olhada nessa Ferrari aqui, tio. Já fica de boa indo aqui. Calma aí. Deixa trancadinho aqui. Tô de luva, irmão. Como é que vai saber que foi, ó? Tô vendo ninguém, tá ligado, tio? Tô vendo ninguém, ó. Vejo ninguém, tá ligado, mano? Fala aí, irmão. Quanto tá essa Ferrari aí, velho? O cara tá buzinando lá, ó. Tem um cara lá, tio. Deixa eu ver. Tá trancado, tá trancado, tá trancado. Tá trancadão, velho. Desgramada, velho. Pô, será que é onde comprar lockpick, mano? Deve ter alguém. Tem que descobrir, velho. Porra, vai atropelar, vai atropelar aí, caralho. Que? Tá trabalhando na banana aí, irmão. Tô, tô, mano. Tô alugando os lugares aí, mano. Se quiser, tio. Tá dando grana aí? Porra, grana pra caralho. Tô tirando quase meio milhão aí por dia, velho. Ah, porra. Você que sabe, mano. Fazer um bem bolado aí, mano. Você pega uma parte da banana ali e eu fico com o seu carro. Ah, boa troca, porra. Que tá rindo, seu trouxa do caralho. Pode crer, pode crer, mano. Mais uma troca de boa, mano. Tá vendo essa Ferrari aí, branquinha aí? Tô vendo. Foi suor de dois dias, porra. Dois dias, gente, de trabalho, tá ligado? Tô ligado. Não tá, velho. Se souber pegar na banana direitinho, mano, você faz uma grana do caralho, tá ligado, velho? Tô ligado. Tá só pegar com carinho e não machucar, tá ligado, mano? Mas tá de boa. Tô ligado. Vai lá, vai lá. Valeu. Valeu. Suor arrombado do caralho. Olha ele olhando a Ferrari. Tá porra de carro é esse, mano? Parece um ninja, velho. Tá trancado, velho. Tá trancado? Tá trancado. Se não sabe quem vende as paradas, não pode se trancar? Pô, pior que eu não sei não, hein, velho. Queria saber também, hein. Vou dar uma pesquisada nisso. Será que os caras da favela sabem, mano? Vamos lá perguntar, tá ligado? Porque se souber e tiver lá na hora, eu compro, pega aquela Ferrari pra mim, mano. Vamos logo, tem que ser rápido isso aí, velho. Vamos lá perguntar esses trouxos do caralho, velho. É o que? O cara tá bonito, mano, que tá na pinta. É pinta, né, tio? Aí, ó. Tá no naipo. Eita porra. Carai. Esqueceram de botar o descanso aí. Aí, deixa eu botar aí, mano. Então, se eu pergunto, vocês não sabem não? Mas quem tem lockpick, masterpick, essas coisas não pra comprar? Mano, sabe, eu sei, entendeu? Só que o cara que tem essas fitos aí, ele tá pra passar uma quantidade pra nós aqui. Só que eu não fez ainda, entendeu? Ah, entendi, entendi. Pode crer. E caixa eletrônico lá de fora ali, é só C4, mano? Não, pô. Caixa eletrônico é só passar lá. Eu acho que é. Certeza, mano? Acho que caixa eletrônico é uma C4zinha também, véi. Caixa eletrônico, eu acho que não, mano. Aqueles que ficam na parede, né? É, exatamente. Eu acho que tem que explodir ele também. Tem que explodir, pode crer. Ah, visão. Pode crer. Olha os trouxas aí, nem ninguém tá falando. Valeu, doutor. Diga. Então, eu tô pergunto aí, mano. Tô com esse motão aqui de 0 linha, tá ligado? Você consegue fazer o que com esse motão aí, véi? Vamos ver, pô. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha que peça você tem aí, mano. Tava querendo deixar ela no estilo, véi. Eu tô achando que ela tem uma cor de velho, tá ligado? Cor de velho. Ela tem uma cor de velho, mano. Dá uma olhadinha, vê se tem que eu me deixar ela numa cor sinistrinha aí, mano. Só vou consertar ela aqui primeiro, pra eu poder... De boa, de boa. Corserta do seu bolso, tipo, eu não pedi pra você consertar nada, irmão. Dá teu pulo. Vai, irmão. Ih, cara mascarado aí. Vamos ver. Que corserta da hora pra ela? Então, mano, deixa eu dar uma olhadinha aí. Vai passando aí. Tá ligado? Pretão. Pá. Vai indo. Que metálico ou fosco? Cara, mete o metálico, tá ligado? Ou um fosco, tanto faz, mano. A parada é mudar essa cor de idoso aí, véi. Ó a mesma cor do adesivo aí. Não, não. Essa é coisa de bebê, mano. Azulzinho. Ó o branquinho. Ó o branquinho, tá ligado? Já deu uma disfarçada, pá. Mas ainda é de idoso. Vermelhão, top. Parecendo a gang de idoso esse vermelho, véi. Vai indo. Amarelo. Nossa, é muito pai. Esse amarelo também, mano. Esse verdão. Esse verdão ficou doido, fi. Esse verdão. Ficou da hora. Carai, esse verdão ficou sinistro, tio. Acho que vai ser esse verdão aí, mano. E as partes da frente também muda? Muda. Assim. Quanto que dá isso tudo? Cinco mil. Cinco mil? Caralho. Tá quase que mais cara que a moto pra pintar, hein, mano? Que isso, véi. Tá de boa, tá de boa. Ficou maneiro a moto. Ficou maneiro. Pode crer só dar o dinheiro e eu já pego aqui. Porra, mas quer o dinheiro na mão? É. Quer dizer, tipo, você busca lá porque não tem mais como... Calma aí, calma aí, então. Porra, parece idiota, porra. Da hora, perdão. É cara a pintura desse local aqui, hein? Porra. Mais barato da cidade, o único da cidade. Entendi. É, lógico, né? Você não desbota qualquer valor, né? Pode crer. É, é monopólio isso. É monopólio, é isso aí mesmo, mano. Valeu, valeu. Ficou maneiro então, mano. Pode crer, mano. Maneiro sair a moto do lugar, tá ligado? Se você botar cola, ela fica difícil de sair daqui. Tem que ligar ela. Vai lá. Aqui tem um acelerador, né? Ah, entendi. E eu tava acelerando, né? Só arrombado, não, picudo no seu olho, vai, tio. Vai na mão aí. Valeu, valeu, mano. Aqui pra você, aqui, ó. Aqui, ó. Tá, cara. Ai, meti o dedão na cara dele já, mano. Aí, agora ficou maneirinha a moto. Não ficou mais de idoso, tá ligado, velho? Parece que ficou, hein, mano. Porra, vou mentir. Vocês não paguem 5 mil nessa pintura de merda, velho. Mas eu queria destacar, tá ligado? Os caras vão saber que eu, mano. É que eu ficar com medo, velho. Olha lá, igual aquele cara ali. Aquele cara ali é o mesmo cara que a gente botou medo daquele dia. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, tio? Tu sabe, né? Tu sabe, né? Fala aí, doutor. Tu sabe por que que eu parei aqui, né? Fala por quê? Por quê, irmão? Vira aí, vai. Vira. Fala aí. Vira, mano. Vira. Aí, irmão. Ó, tá com a bundinha grande, hein, tio. Valeu. Ah, cara. Que cara trouxa, velho. Achei que ia roubar ele, velho. Caralho. Isso é muito bom, mano. A hora que o cara desce e puxa a arma, eu tô ferrado, velho. Puta que pariu, velho. Pô, será que teve a festa, mano? Não deu, mano. Tá caindo muito o servidor, tá ligado, galera? Muito, muito. Vocês estão vendo vários cortes, mano. Não tem o que fazer, mano. Tô tentando gravar umas paradas, mas tá caindo muito, velho. Quem tá jogando aqui sabe o que eu tô falando, velho. E aí, porra, ontem até desistindo, tá ligado, velho? Eu acho que nem teve festa. Eu vou ter que ver com eles aí, velho. Oh! Salve, ligeirinho. E aí? Pô, teve um negócio ontem? Mano, não teve. Você acredita, velho? Eu me produzi toda. Aí é foda, pô. Levei dois enquadros. Pê me falou. Você foi trollada. Isso foi troll da prefeitura. Poxa. Tem essa agora também? Pois é, velho. Marcar a festa anunciaram e não teve a festa. Pô, aí que é, velho, porra. Não, eu nem fui porque tava difícil, mano. Tava dor de cabeça toda hora, pô. Aí eu ia desistir. Mas não, eu tô aqui pela praça aqui. Tava a ver se vocês iam fazer alguma coisa aí depois. Então, depois, a gente pode ver uma baguncinha aí? Pode crer, pode crer. Se os moleque aparecer também aqui, eu já peço pra descer aqui pra cidade. Pode ir, pá. Vai se trobar na praça depois do terremoto, então. Demorou, demorou. Demorou? Falou, é nóis. Valeu. E essa bola aqui, tio? E essa bola aqui, mano? Porra, essa bola aqui é osso, hein, tio? Aí, 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 tio? Eu ganhei uma bola aí, tio. Aí, ó. Aí. Ronaldinho Fenômeno, porra. Caralho, velho. Que bola de cimento, porra? Ixi, ixi, ixi. Ixi, ué. Bola de cimento da porra, mano. Mas é o seguinte, esse careca me chamou aqui de novo, mano. Vamos ver que ele falou que tem um negócio pra ganhar dinheiro. Vamos ver o que esse cara tá falando, né? É, lembra lá, aquela época lá que você falou que foi dedurado por uns caras de azul. Sim, sim. Então, mano, é o seguinte. Esses tempos aí, nós teve umas tretas com os caras. E esses caras tavam tudo com roupa azul, tá ligado? Pode crer. E toda mão no trajadão de azul, entendeu? Rolou tiros, os caras. É a quadra, entendeu? Algum desses era meio careca, mano? Porra, não sei, velho, não sei. A única coisa é que os caras eram de tudo roupa azul e estavam os caras armados, tá ligado? Pode crer. Então, tipo assim, eu tô achando que esses caras aí devem ser de alguma outra favela aí, entendeu? E se for de outra favela, pode ter certeza que vai ser rival nosso, porque é o contrário de concorrência. Tem uma favela que eu não sei se é azul, mas tem uma favela aqui pra cima, aqui, ó. Do outro lado ali no rio, ali. Então, então, aí que chega... Perto de um posto de gasolina. Aí que eu boto você em função agora. É o seguinte, mano. Ah, velho, infiltrado, certeza, mano. Você liga, careca de idiota da porra, né? Pra mandar o louco, né? Ir na favela, entendeu? Pegar uns contatos aí e tentar descolar pra mim, pelo menos a localização da onde é esses caras de azul, entendeu? Ah, qual favela? É, mandar uma foto pra mim, alguma coisa assim, entendeu? Me falar da onde esses caras de azul aí são, entendeu? Se for possível, sei lá, tentar ver o que esses caras vendem, entendeu? Entendi, entendi. Chegar de sorrateira, entendeu? É, tem uns caras ali, aquele cara lá da outra favela que eu falei lá pra cima. E tá, porra, se for tiro. Não, não, não. Bati o pé no chão. Pode crer, pô. Aí o cara lá, mano, a gente foi lá em cima lá. Aí foi pra entrar na favela do cara, o cara já botou, não, meteu o pé, filho. Tá ligado? Então, então, aí tipo assim, ó. Mas aí eu já odiei esse cara e vou lá de novo, mano. E agora eu vou pegar a info dele. Mas assim, ó. Você conseguindo aí mandar pra mim pelo menos uma foto aí desses caras na favela, entendeu? Sim. Aí deu a local. Aí, ó, mano. Tipo assim, mas esse bagulho aí é um bagulho perigoso que eu não vou nem passar pros meus caras fazer, entendeu? Porque se descobrir... Tem que ter a mãe, a mãe eu tenho, pô. Eu sou ligeiro, irmão. Por isso que é ligeirinho, tá ligado? É, pô. Eu tô ferrado demais isso aqui, velho. Eu tô conseguindo fazer esses trampos pra mim aí, te pegar mais assim, o bagulho tem que ser firmeza, entendeu? Entendi, entendi. Passar bastante coisa firmeza aí. Tava pensando aí num 50 mil. O que que cê acha? Pô, é um valor bom, hein, mano. 50 mil, mas tem que ter uma info boa, né? Então, é. Tá ligado? Tá bom, oráculo. Eu já sei, mano. Eu vou lá, mano. Uma coisa pra comprar lá. Essa lisa, não é dar uma tapa na sua testa, caralho. Sabe, eu mando pra você, entendeu? Pode crer. Deixa eu lá então ver essa parada tão rapidão. Que é isso aí, eu já vou fitar com a favor que esses caras são. E assim que eu identificar, mano, eu já vou tentar pegar os... E você, eu tô ligado, né? Que dá pra mandar a foto aí pelo zap agora, né? Tô ligado, tô ligado. Eu vou mandar a foto dela pelo zap agora, tu é. Caralho, vambora, vambora, mano. Olha as ideias, mano. Olha a cal que eu recebi. Guys, é o seguinte, vocês estão vendo muito corte, mano. Já falei, expliquei de novo. O servidor tá caindo toda hora, mano. E eu, porra, tô tentando gravar pra vocês, mano. Vai ficar uma qualidade boa, igual a primeira semana, velho. Infelizmente, quando eu tô tentando engatar um RP, o servidor cai, mano. E aí me quebram o RP todo. Eu tenho que voltar tudo do zero, tá ligado? A parada é o seguinte, pra essa parada dar certo, a gente tem que tirar a roupa, mano. Ah, mas como assim? Pô, a mina foi embora, mandou falar comigo ali, mas foi embora. Tem que tirar a roupa, tá ligado, tio? Porra, ia fazer uma parada com eles agora, mano. Ah, não, velho. Acho que eu vou lá pra baixo, velho. Acho que eu vou lá pra baixo. Ah, vou tentar roubar. Depois eu faço a parada no próximo vídeo, velho. Acho que essa é a boa, mano. Identificar esses trouxas. Aí, 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 guys. Chegando aqui, faz a parada com os caras aí. E aí? Vai se ajeitando com os caras ali, ó. Aham. Vai se ajeitando com os caras ali que eu vou só pegar o mano ali no estacionamento e já volto. De boa, de boa. Vambora, vambora, guys. Caralho, a motinha de manicure aqui, velho. E aí? Deixa eu perguntar pra vocês, tem algum lugar que eu posso deixar essa mota aqui, não, velho? Toca a cara. Caralho, essa mota aí veio num pacote de sucré. Não, caralho. Ah, essa aqui é a motona, filho. Pega quase 400 por hora, velho. Eu tenho uma, eu tenho uma. É nada. Ah, tio, ó. Estão de fora. Caralho. O que que é? Guarda aqui, guarda aqui, mano. De boa, de boa. Ô, irmão, quanto é que tá a manicure e o pedicure? Sim, mano. Depende. Tem um entanto de valor aqui, guarda. De boa, de boa. Motinha de manicure é foda, velho. Olha os motinhos de manicure. Aí, fechar aqui. Joga no mato ali, cara. Aqui tá de bota, não? É, não é B.O. não, pô. A moto é minha, pô. Vai ficar de boa. Fechando aí. Porra, os caras parecem que tá de luto, mano. Caraca, eu falei com esses arrombados de luto, velho. Tá porra. Cuidado daí, mano. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar a registradora ou vai pegar a caixinha? Que é esse, caixa eletrônica. É caixinha, pô. Tem pouco PTR. Você não quer tomar roupa mais chamativa, não? Então, é que eu vi lá disso. Calma aí, eu vou pegar uma roupinha ali atrás. Tem algum kit ali atrás ali, uma roupinha maneira? Tem, tem. Deixa eu pegar lá, então. Deixa eu pegar lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Caralho, eu vim na moto de manicure, velho. Olha pra casa do caralho, porra. Tanto de moto, mano. Vim com moto de manicure, velho. Aí, de boa. Cadê eles? Já estão indo já? Já foram? Já foram já. Calma aí. Passar a rádio aqui. Pode ir. Ué, vocês vão pegar qual? Fala a rádio, fala a rádio pra eu poder entrar aqui. Caralho, vai explodir os caixinhas, mano. Tá com você as paradas de fazer a caixinha? Não, não. Ué. Ué, como é que a gente vai fazer? Você porra na ca... Barra roubar. Mas não tem que ter a C4 lá naquele caixa eletrônico? Não, acho que não. Não, caixa eletrônico, mano. Já vai fazer o bagulho do mercadinho, cara. Ah, registradora. Você tá falando? Ah, tá. Então, calma aí, então, porra. Eu marquei o lugar errado aí. Essa porra não acaba. Ah, achei que os caras ia meter o caixa eletrônico, tá ligado? Explodir tudo, mano. Porra, mandar essa aqui registradora não vai vir nunca a polícia, mano. Porque ele tem adrenalina. E lá no Rio, velho. Eu fiz um aqui. Eu vou meter o gol. Vou meter o louco pra falar que no Rio tá dando mais dinheiro, tá ligado, velho? Porra, aqui é foda. Marca uns que dá movimento, mano. Que geralmente tem mais grana, tá ligado? Vambora, 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 tio. Vambora, vambora. Esse tem dois, esse tem dois. Esse local já foi roubado. Nossa, mano, já roubaram, velho. Já roubaram ali, mano. Vai lá. Já, caralho. Caralho, esses caras tão limpando, hein, velho. Aqui, tem um aqui, vai lá. Tá, porra. Caralho, esses caras. Ó, os caras. Meu amigo. Obrigado, o povo aqui é errado. Não, eles devem tá indo lá não. Nossa, que a gente tá indo agora, quer ver? Tá, não, tá, não. Pode ir, pode ir. Aí, aí, aí. Na frente. Caralho, esses caras roubando tudo, velho. Ih, não esquece que eu tenho mil reais com esses caras, não. Deixa eu ver aqui. Polícia aqui não. Tem não, tem não, tem não. Aí, aí, aí. Agora sim, tíba. Agora eu tô indo. Parou, parou, parou. Tem um só, parou. Qualquer coisa, dá um grito. Falou, comecei, tinha, irmão. Se não, dava errado. Então, bora lá, lixo, hein. Vamos lá aguardar o que nós fez. Que isso, porra. Aí é foda. Os caras joga sujo demais, velho. Eu vim roubar, vou roubar é tudo, tiozão. Vambora, vambora. Aí é foda, velho. Aí depois a gente não rouba, aí como é que eles vão ganhar dinheiro? Quem dá trabalho pra eles é nós, porra. Ah, a gente tá tentando fazer o nosso trabalho honesto aí, porra. É, porra. Aí o PM me enquadrou e falou, pô, tu não é miliante, não? Eu falei, não. Pô, querendo prender alguém, fala. Falei, qual é, mano? Ah, é foda, mano. Outra, eu fui enquadrada também, o PM ficou mó decepcionado que era a mina, ele não ia poder me prender nem revistar. Ó, vou fazer greve de roubo, mano. Talvez eles parem de ficar sem PTR, tá ligado? Fala porra. Verdade, verdade. Vem parar de roubar, mano, e os caras vão entrar em, tá ligado, em depressão, mano. Eu nunca pensei nisso, não tem um cara inteligente, cara. É, pô, é sabedoria da vida, pô. Só dá pra roubar um, guys. Os caras saem de PTR, mano. Não é uma ideia, mano. Esse policial cocôzão do caralho, tipo. Vai, deixa eu passar a grana ali. 9 de setembro. Se liga, guys. Se liga, se liga. Vai conseguir, vai aí, né? O que eu vou fazer, ó. Tirei a foto, tirei a foto. Se liga, se liga, ó. Próximo. Se liga, se liga, se liga. E o grande cara decide estacionar. O que eu botei? Tem três trouxas nessa foto e um flamenguista. Mano, os caras, você viu aí? Vocês têm Instagram, mano? Vocês têm Instagram? Eu tenho. Dá uma olhadinha, mano. Dá uma olhadinha no Instagram. Como é que usa esse Instagram aí, mano? Eu clico ali no Instagram, de boa. Cliquei no Instagram. Aí, como é que é essas fotos aí? Você tá usando um mousezinho aí que tem nessa tela? Você usa ele? Tô ligado, tô ligado. Abre o Instagram aí, pra todo mundo ver como é que é a parada. O que você vai fazer? Ih, tô vendo ali. O que você quer fazer? Tá, e o que tem ali? Ah, você tá... Você aí, você tirou uma selfie aí e me apareceu ali como tudo. Ué, 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 como assim? Eu que coloquei isso aí, mano, no Instagram? Foi? Eu acho que foi, mano. Seu Instagram é qual? O Instagram é aquele ali, mano. Tô indo assim, ó. Ah, vai. Ah, então foi você que postou. Foi eu? Pô, eu te dei um like aqui. Eu vou meter no louco, eu vou meter no louco. Ué, mas não foi eu que digitei aquela mensagem ali, ó. Tem três trouxas nessa foto e um flamenguista. Ô, rapidão. Não foi eu não, velho. Ô, bom que mexe no Instagram, eu sou muito burro. Não consigo... Ah, eu também não sei, não. Alguém tá usando o meu Instagram, tá ligado, velho? Sim. Tá de boa, tá de boa. Nem foi eu que tirei essa foto, não. Mas tá tranquilo, velho. O único pochão do tarum foi eu e tá na mão dele, né, galera? Ué, mas não foi eu não, filho. Alguém veio aqui por trás aqui e tirou a foto sem a gente ver, mano. Não, vou tirar essa foto aqui, galera. Tá de boa, tá de boa, mas se agora tirar a foto do Instagram dá ruim, mano. Tá ligado? Dá nada, dá nada. Dá ruim, dá ruim, dá ruim, dá ruim, mano. Tira aqui, senão eu vou tirar uma só sua. Vai lá, vai lá, vai lá, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, deixa eu ver. Ô, porra, aí é foda. Não sei dirigir e deixar quieto. Ah, tio, vou ficar de costas. Não vai pegar eu não. Cheguei, cheguei, deixa eu te perguntar uma parada aqui, mano. Que é um cara que é vivido e andado aí pelos locais aí, que todo mundo te conhece. E onde você passa, ninguém te expulsa das favelas. Deixa eu te perguntar uma parada aí, mano. Você sabe onde que ficam os caras aí de azul, mano? Pô, conseguiu descobrir. De favela, pá. Tá ligado aquela vez o cara caguetou que você viu que tava tudo de azul lá? Puta, eu acho que eu sei onde é, velho. Você sabe onde que é, mano? Se tá, eu sei onde é. Bora lá, pode dar uma olhada mais ou menos, se é o local mesmo? Deixa eu ver aqui. Eles falaram. Eu próximo do... Nossa, você tá ligado daqui? Vamos lá de carro, mano. Vamos dar uma olhada lá perto. Vamos lá, você sabe mais onde que é. Onde é que é o meu GPS certinho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá de carro, só de carro mesmo. Vamos lá. Aí, guys. Já tô adiantando meu dinheiro já, filho. A gente ia fazer uns negócios aqui, só que tava sem polícia. Agora os pessoal não voltou ainda não, velho. Mas vamos lá verificar essa parada aí que os caras pediu pra eu me verificar, mano. Sim, sim, rapitão. Eu sou amigo do negão. Eu sou amigo do negão. Tô ligado. Vocês são? Vocês são ou não são? São ou não são o quê? Amigo do negão. Depende, ó, Vera Verão. Não, negão lá, loirinha, tá ligado? Ué, como que o cara é isso aí, a loirinha? Não tô entendendo nada, tio. Não, eu sou amigo do negão, tá ruim. Então, mano, é o cara lá, a cabecinha, conhece a Vera Verão? Sim, sim. Pode crer, conheço sim, conheço sim, pô. Ah, tá, pode sim, então. De boa, de boa. Não, só eles estão querendo saber quem é nós, pô. Não, não, é porque eu nem conheço aliado nós, tá ligado. Tá de boa, tá de boa, mano. Não entendi porra nenhuma, velho. Tô entendendo nada o que isso bicho tá falando. Bora lá, bora lá, bora lá. Ô, esse carro você tá fitado não, né, mano? Ah, sim? Já fui preso. Quer dizer, tá fitado, né, que você deu fuga com ele? Não tá mais, por causa que eu já paguei tudo, né, velho. Ah, você foi preso. Você é muito burro, vai. Só que eles nem, mas não pegaram meu carro, você acredita? Aí sim, mano. Como é que tu rodou? É, por causa do documento, ele não tava comigo, então levaram, falaram, então como eu não tinha como provar que era o meu carro, né, aí eu perdi. Porra, e por isso você tava dando fuga nos caras? Não, por causa que eu tinha, é, é por causa que o meu rosto já tava negocinando, entende? Entendi, é, tava meio machucado, né. É. Feio pra caralho, porra, eu acho que tava. Já nasceu machucado, face de trouxa do caralho. Inicialmente eu consegui me despistar, aí começa a chegar as motos. Chegou muita polícia pra trás de tu, quantas, mais ou menos? Duas VTR, cinco motos. Caralho! Mano, que moleque mentiroso da porra, mano, na moral, velho. Mano, no final de tudo, só foram três motos. Que maravilha pra me pegar. Caralho, mano. Aí tão faltou os polícia atrás de tu, pô. Não tinha um na rua. Caralho, e foi tudo atrás de tu, então, todas? Aham. Que moleque mentiroso do caralho, velho. Não, e quem consiga comprar a porra, só morre. Ah, isso ia ser roubado. Vai nada. Cuidado, cuidado, não deixa não, tio. Esses caras tentavam, mas já dão uma batida de lá pra eles caírem de cabeça no chão. Se deu, eu vou lá pra... É só ficar rápido. Aí não consegue... Pega nunca, pega nunca, pega nunca, é trouxa. Vambora. Na velocidade, não pega. Tipo assim... Aí, aí, mano. Belo caminho que tá fazendo aí, hein. Ah, mano, esse moleque é meio burro, mano. Não dá. Meu Deus, o que que foi isso, velho? Tá, porra. Caralho, velho. Não tá no RB, não, cara. Agora tá no RB de volta. Vambora. Vambora, mano. Seu carro tá inteiro. Vou continuar, vou continuar de boa aí. É, tranquilo. Você tava falando o que mesmo? Que... Que seu... Que você tá dirigindo bem? Como é que é o negócio? É, aqui, ó. Aqui, ó. Eu me lembrei aqui, ó. É daqui, né? Eu vi um cara de azul passando, você viu? Não. Eu vi, eu vi, passou de moto. Mas o celular aqui era por aqui. Tá, entra na minha. Não fala, não abre a boca, mano. Que você é meio burro, você tá ligado, né? Você já tá ferrou nós naquele dia. Calma, entra na minha. Calma, calma. Calma. Ai, é só buzinha. Ah, tem nada? Não ia lá, hein. Mas será que é aqui mesmo? Eu acho que eu vi o cara... O cara saindo daqui mesmo, tá ligado? Você sabe onde tem outro? Porque a gente pode olhar, né? Tem mais aí na frente, mas eu acho que poderia ser aqui mesmo, mano. Tem uma favela aqui dentro, aqui, né? Virando direito ali. Virando pra direita ali. Ele viu uma favela ali, mano. Vai reto aí e vira direita. Aí você vai virar... Meu Deus, vira esquerda aí. Esse moleque tá todo lagado, Caio. Olha isso aqui, mano. Que que é isso? Que moleque lagado, velho? É, deve ser, deve ser. Vai devagarzinho aí, vai devagarzinho aí. Você tá sinistro, irmão. Vai, doutor. Ué? Ué? Doutor? Ah, ele aí, tá voltando. Alô? Tá ouvindo aí, pai. Aí, agora eu tô te ouvindo. Ô, irmão, só te perguntar aqui. Vocês estão vendendo aí lockpick, masterpick, alguma coisa assim, velho? Não tenho certeza, mano. Tem que vender no baú. Deixa eu ver com os caras aqui. Vem, vem pra nós. Vai lá. Rapidinho. Desce aí do carro, pode parar. De boa, de boa. Deixa eu sair. Deixa eu parar o carro aqui, do lado aqui. Tá vendendo o masterpick, lockpick aí, rapaziada? Isso, checa aí, seu trouxa do cara. Eu tô achando que o servidor vai cair, guys. Tô vendo que o pessoal tá meio paradão assim, que vai cair, mano. Dá um tempinho aí, dá um tempinho que eu já volto aqui. Calma aí, pra terminar isso aqui. Falei, falei, polícia. Tudo bom? Tudo bom? Tranquilo, tranquilo. É, pô, pedala lá, vai fazer exercício, pô. Exercitar é bom, sempre bom. Exatamente. Só cuidado com os carros aí, anda bem na beira da pista. Sim, sim, sim. É porque você tá na fiaça que eu tô querendo ir pra isso, ô trouxa do caralho. Porra, metendo no louco, caralho. Vamos lá, guys. O servidor dá uma caída lá, mano. Agora eu vou voltar lá pra ver se aqueles caras é dos azulzinhos, mano. Tá ligado? Ih, caralho. Vai atrás daquele ali, eu acho, hein. Não, cara, essa aí é a polícia também, mano? Ixi. Não vem. Vem tentar parar, velho, tio. Tô de buena aqui na minha barra, que tranquilinho. Tem nada de errado. Se pá, não tem nada de errado. Tô de boa, calma, calma. Tã, 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 tã. Ixi, tá indo atrás de alguém ali, mano. Deixa aí, tio. Quero nem saber. Ah, por que você não pegou lá, mano? Eu quero a minha bike, mano. A bikezinha é maneiro de ficar andando, velho. Tá ligado? Você vai em qualquer lugar, velho. E é humilde daço, né, velho? Ninguém te rouba, né, velho? Pô, quem vai roubar uma bike, mano? Se roubar a minha bike, eu vou até a mil na casa dele, tio. Mano, eu caço esse cara feito, tá ligado? Como pegar piolho no cabelo, mano. Tá ligado? Ih, o cara de azul. O cara de azul. Ih, caralho, cadê o cara aqui, mano? Alô Opa Fala aí, meu bom Eu vim mais cedo aí, mano Falar o negócio do... Se vocês tem lockpick ou masterpick pra comprar aí Rapaz, eu posso ver ali pra vocês Pra vocês ali, só tem De boa, de boa, de boa Espera aí Cola ali, cola ali, vamos ali Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar aqui Aí o cara vai ver, mano Mano, o cara tá todo de azul ali, tia Tá todo de azul, mano Para de ficar correndo, mano Por que o meu personagem não vai ficar correndo com a bike, mano? Girou Vamos lá, vamos lá Vamos seguir ele lá Tá mandando ele lá, tia Ó, azulzinho Ó, azulzinho, azulzinho, mano Já peguei a cal já, tia De boa, de boa Espera Espera o cara ali Foi verificar se ele tem... Se tem lockpick, masterpick Não, pode ser Como é que eu puxo o celular pra tirar foto pra ele agora, hein? Como é que eu faço, mano? Caralho Esse cara de palhaço da porra Como é que eu vou tirar foto? Eu não sei, mano Como é que tira foto? Tá ligado? Pelo celular e mandar pra ele, velho Desgrama Vou aprender ainda Calma, calma Eu vou voltar ainda Esse aqui é só a primeira vista, tá ligado? Primeira vista Tá tranquilo, tá tranquilo, mano Pegando o info Essa info já vale alguma coisa, tio Essa info já vale alguma coisa, irmão Se não valer a grana que ele falou Cara de azul, tá ligado, tio? E se eu pegar uma placa? E se eu pegar uma plaquinha, hein? Vou pegar uma plaquinha dessa aqui, hein? E a 08 140 E a 08 140 Fala aí Aí no baú O baú tá 100, tá ligado? Mas pra te fortalecer Eu tenho uma aqui É uma master Tipo assim, mas o que que você tem? Master? É, uma master Qual que é o valor dos dois? Os dois? Cara, a lock eu não tô ligado, não A lock eu nunca comprei E a master tá quanto? A master tá 5 É 5, só que ela é aquela que vai direto Eu tô ligado, mas agora é o seguinte É que eu vim aqui só pra ver o valor O problema é que eu entrei aqui Tinha umas 3 polícias perto da sua favela aqui, mano É, então Se eu sair com essa parada aqui Esses caras vão me parar Tenho certeza Que eles viram entrando Exatamente Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma volta de bicicleta Tá ligado? E aí Se eu não ver esses caras Eu volto aqui com a motinha Eu vou embora rapidão, entendeu? De boa, de boa Vai ter alguém aí pra te atender aí Tranquilo, tranquilo Eu vou ver se eu Se eu descubro o preço da lock Aí eu te falo De boa, valeu Valeu, valeu Seu trouxa do caralho Já peguei sua info já, irmão Mas é brabo nisso, tio Mano, agora como é que eu vou Ter que aprender a tirar foto? Mano, eu vi um cara escondido ali, tio Mano, eu vou ter que aprender a tirar foto, tá ligado, véi? Eu tenho certeza que é aqui, mano E eu vou tirar foto e mandar pra ele, tá ligado? Tá, gás, tá, gás Eu aprendi, hein Eu aprendi, eu aprendi Calma, eu aprendi É só pra eu abrir o celular aqui Calma, calma Vamos pegar uma posição boa Que aqui dá pra ver Aqui dá pra ver a favela, tio Vamos pegar o celular aqui, ó Pega o celularzinho Pá Pega aqui em mensagem Vai aqui em favela Botão direito Enviar uma foto Agora eu dou um zoomzão, ó Se liga, se liga Essa é a favela, irmão Pronto, tirei a foto Essa tem gente de azul, tá ligado? Vou tirar mais uma Depois eu tiro mais aí as fotos aqui, ó Se a gente clicar Mais um A gente consegue ver as fotos que eu tirei aí, ó Tirei essa foto E tirei essa foto aqui, tiozão Tá bom, tá bom, não? Dá pra saber onde que é, mano Depois eu tiro foto da frente da favela Deixa ali Porra, a foto é fazer isso dentro da favela dos caras É impossível, mano Vai pegar essa cal Porra, é sinistro, velho Eu vou tentar tirar foto melhor ainda Calma, calma Tirar foto da entrada também, né, mano? Pá, pá, pá Entradinha Já tirei a foto da entrada Tranquilinha A polícia vai me parar, certeza, ó A polícia vai me parar Vai ficar me olhando, porra Vai ficar andando de bike mais, não, né? Vai ficar andando de bike mais, não? Por causa do caralho, tiozão Porra, o que a gente faz pra tirar as fotos, hein, mano? Subir na porra de uma montanha gigantesca aqui, velho Tá, porra, mano Vou tirar foto aqui de trás também da favela, tá ligado? Mano, tô passando várias info pro cara, velho Eu quero ganhar essa grana, tio Vou ganhar essa grana, mano Vou pegar uma panorâmica melhor da favela dele, pá Tranquilo, já mandei Nossa, que susto Essa bandeira se mexeu E eu achei que era alguém deles, tá ligado, velho? Acho que tá bom de foto, né, mano? Dá pro cara entender que essa favela aqui é onde que ela é, né, velho? Não tem como, velho Pô, já fiz minha parte Já tirei as fotos Vou deixar ele analisar, tá ligado? Pra ver o que ele acha, mano Porque eu achei top ali as fotos, mano Não tem informação melhor, mano Os cara de azul, a gente viu Tem carro Eu só não consegui tirar foto dos cara de azul, mano Aí ia ficar um pouco mais difícil, mano Vai ficar um pouco mais difícil tirar essas fotos, velho Não tem como, velho É muito arriscado, tá ligado? Mas Eu acho que já tá safe, já, mano Já vi bastante coisa ali Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos ver o que vai dar amanhã, mano Se o servidor não ficar caindo muito Eu vou tentar fazer uma coisa, tá ligado? Mais planejada, mano Tá difícil, tá ligado? Mas dá Vocês estão entendendo Por que que não tá ficando Muito top o vídeo, tá? Mais ou menos, tá ligado? Então valeu Falou Até o próximo vídeo E virem membro do canal, seu trouxa Deixa o like Se inscreve no canal, mano Dá pra... Tem muita gente que tá vendo o vídeo Não é inscrito no canal ainda Trouxa do caralho Vê aí direito isso aí Valeu, fui Tchau 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 Tchau